Música Muito boa essa feira, eu achei aqui muita prioridade e sinceramente um bom passeio que eu vim fazer aqui conhecer o trabalho público daqui Eu acho que vai ser bem a ideia, porque é uma maneira que a gente fala, né? Com o couro, o ânimo, o sol, o ar, todos os filhos, todos os filhos, sem agrotórios Eu acho muito importante essa iniciativa Música Música